Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de política e sociedade. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizá-los pela ótima iniciativa em escolher essa pós-graduação na Unicentro como parte desse percurso acadêmico da vida de vocês. Vocês podem ter certeza que essa escolha vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês e principalmente na nossa vida, tendo em vista que esse aprendizado sempre é constante para ambos os lados. Então nós vamos acabar aprendendo muito com vocês e esperamos que vocês também aprendam muito e aproveitem ao máximo esses nossos materiais, as nossas discussões, para agregar sempre para a carreira e para o percurso acadêmico de vocês. Então, de antemão já agradecemos muito essa participação e colaboração de todos vocês. Muito bem, eu sou o professor Rafael Ferreira e eu vou acompanhar vocês nessas próximas semanas nesse módulo de política e sociedade. Eu fico muito satisfeito em saber que existem tantos alunos com iniciativas, com esse engajamento, em aprender coisas novas. Portanto, contem comigo nesse nosso trajeto para que a gente sempre consiga construir coisas e entender um pouquinho melhor como funciona esse panorama de política, sociedade, Estado. Então, falar um pouquinho sobre a minha trajetória docente e trajetória profissional também, eu já sou docente aproximadamente uns oito anos, trabalho na Unicentro e também já tenho trabalhado com essa área do ensino superior há algum tempo. Já trabalhei algumas empresas também, já tive contato com o mercado de trabalho e voltado para disciplina, para esse módulo de política e sociedade, também já trabalhei algumas questões, orientei alguns trabalhos sobre Estado, sociedade, política, ou seja, é possível realizar algumas discussões bem pertinentes com relação a essa temática e, além de tudo, principalmente pelo panorama que nós estamos, não é? Fazer algumas discussões relacionadas ao entendimento de como está suprindo o mercado, como está suprindo o Estado, como a sociedade está encarando alguns aspectos que nós, talvez, podemos encontrar com uma maior dificuldade. Então, nós conseguimos trazer um panorama maior de entendimento e um panorama para tentar compreender o que está realmente acontecendo, no modo geral, e como as pessoas estão atribuindo as necessidades, como as pessoas estão atribuindo as ausências ou, talvez, os entendimentos com relação a tudo isso que está acontecendo, certo? Nesse módulo, então, que nós vamos trabalhar aí ao longo dessas próximas semanas, a gente precisa compreender algumas questões que são fundamentais, como vocês já viram nos outros módulos, estão vendo, inclusive, nos materiais. Aqui é bem importante a gente tentar entender o panorama de como vai funcionar a formação da sociedade, a formação de um Estado, a formação de algumas políticas que dão respaldo a algumas situações que vocês veem aí diariamente, né? Então, é bem importante que vocês vejam, por exemplo, alguns tópicos que queremos abordar aí, que é extremamente fundamental para tentar entender esse panorama. As formas de governo, como surgiram, como funcionam, como são sancionadas algumas questões, alguns regimes políticos, como que nós trabalhamos os regimes, como que eles foram instituídos, como que foram se desenrolando ao longo do tempo, tudo isso é muito importante para entender, para chegarmos, principalmente na questão do Estado, que é um dos tópicos que queremos abordar aí nos capítulos do e-book, inclusive, que o que que é o Estado? É um termo tão dissociativo em alguns momentos, é um termo tão complexo em outros momentos, mas como funciona o desenvolvimento do Estado? Como funcionam as articulações do Estado? E o desenvolvimento do Estado no Brasil, para chegar no Estado que nós temos agora? Qual foi o contexto histórico disso? E quais os sistemas políticos, ou o sistema político principal, que deu essa ênfase, que deu essa notoriedade para isso, né? Então, além disso, nós também iremos tratar algumas questões como processo eleitoral, as questões de judicialização, ou seja, vamos pegar um apanhado geral de todas as possibilidades de abordagens aí de política, formação da sociedade, e principalmente do Estado, para tentarmos entender um pouco melhor como vai funcionar, e como funciona, e como funcionou tudo o que aconteceu aí no decorrer histórico do desenvolvimento do Brasil e do Estado do mundo. Então, eu espero que vocês aproveitem ao máximo todo o material que a gente está trabalhando, que a gente vai trabalhar nas atividades que iremos abordar a seguir. Também aproveitem muito o e-book com os materiais complementares que nós separamos, nós teremos a oportunidade de interação diante das atividades síncronas, das atividades assíncronas. Então, eu espero que vocês utilizem ao máximo todo o material que eu separei para vocês, com muita atenção, e que nós possamos aí desenvolver, então, essa nossa comunicação, que apesar de distante, estamos muito próximos nessa situação aqui, e aproveitem ao máximo tudo isso que eu deixei para vocês aí utilizarem como respaldo metodológico, como respaldo de material científico, para fazer as atividades e discutirem entre vocês. Afinal, essa nossa discussão aí dá muito pano para manga, e a gente consegue trabalhar aí de melhor maneira possível, para tentar compreender um pouquinho como funcionam as situações, como eu falei para vocês aí. Dessa forma, então, contem comigo, espero que vocês tenham gostado dos materiais que eu separei, do e-book que eu separei para vocês também, né, que a gente elaborou, e contem comigo aí nesse processo, nessa nossa caminhada, para que a gente consiga sempre ir agregando cada vez mais experiências, cada vez mais coisas que vocês possam levar, né, fundamentos que vocês possam levar aí para a carreira acadêmica e profissional de vocês. Com isso, então, agradeço muito a atenção de vocês, sejam bem-vindos, então, à disciplina de política e sociedade, e contem comigo aí, sempre que precisar. Muito obrigado, um abraço e até mais. Legenda Adriana Zanotto